Bom dia, meninas. Bom dia, meninos. Hoje é um outro dia, graças a Deus. E nós estamos aqui, ó, firme e forte, igual o bambu no atoleiro, né? As perninhas fraquinhas, tudo tremendo, bonitos que só. Meu benzinho ali, cabisbaixo, mas nós vamos melhorar, né, meu bem? Vamos sim. Tá aí, se Deus quiser. Temos que ter força, fé e coragem sempre, porque quem cuida de nós não dorme. E ele está presente todos os dias em nossas vidas, meu bem. Vamos levantar o astral, né? Vamos levantar o astral. Meu benzinho já tomou um copo de vitamina grandão já, graças a Deus. Ele não tá muito bonzinho do estômago, mas tá melhorando e vai melhorar com fé em Deus. Eu tô pedindo misericórdia pro Espírito Santo tomar conta dele, né? E a gente não pode entregar a batalha, não. A batalha que Deus nos dá, a gente tem que enfrentar, né? E não é porque eu tô com suspeita de covid, que eu tô com as perninhas tremendo, com a fraqueza. Tem hora que eu vou zzzz, mas eu não caio, tá? É, eu vou, não é por isso que eu não vou deixar de tomar banho, cuidar dos meus cabelinhos. Ó, eu passei aqui uns olhinhos de risco aqui nas pontinhas, ó. E vou prender ele, né? Vou prender ele e vou cuidar das coisas, pra depois eu ir tomar um banho, lavar bem meu cabelinho, secar, né? Porque hoje eu tenho que, mais tarde lá, fazer o outro exame do tempo de coagulação lá do hemograma, né? E daí eu tenho que lavar meu cabelo antes, porque meu cabelo tá bem sujo. E outra coisa, meninas, eu quero agradecer já de antemão todas as orações que vocês estão fazendo pra gente, tá? As orações, as torcidas, pra que a gente fique bem logo. Se Deus quiser, nós vamos ficar assim, tá? E vocês me desculpam, né? A qualidade dos vídeos, que deve não tá ficando muito boa, mas eu tô fazendo o possível pra não deixar vocês sem saber, né? Como é que nós tá, como é que nós estamos reagindo. Não é verdade? Eu vou ali fora plantar umas cebolinhas, depois eu vou fazer uma canjinha, pra ver se o meu bem come, uma comidinha salgadinha, né? Meninas, eu tô fazendo uma horta aqui, ó. Esses dias eu fui lá, comprei... Comprei muda de cebolinha, ó. Comprei cinco vasinhos assim, aí tirei as folhinhas pra mim comer, e agora eu vou plantar as mudinhas aqui. Tô com uma fraqueza, mas eu não sei ficar parada. Aí ontem, deitei um pouco, levantei, aí eu coloquei essas roupas, ó. Tudo na máquina, lavei, né? Ontem de noite eu tava estendendo. Porque tem que continuar, né? Não pode parar, né? E vamos em frente, né? Porque atrás vem gente. Vou plantar aqui, eu vou lá fazer uma canjinha pro meu benzinho. E pra mim também, né? Que eu tenho que comer, né? Que eu tenho que cuidar dele. Tadinho, tá com questão um gogum em ele. Olha aqui, meu bem, eu sujei minha mão de barro. É. Quem sabe não é isso que eu tô precisando. É verdade. Né? É. Tá com a mão na terra, no barro. Pronto. Prantadinho. Agora, quem planta, cole, né? Agora é só esperar colher. Isso aqui eu vou pôr no lixo. Plantei umas 11 horas aqui, ó. Eu peguei aquele dia que eu fui lá na praia, assim, entrar, vou mostrar pra vocês, ó. Roubei. Vou fazer aqui, meninas, ó. Escolhi aqui, ó, um chuchu, uma batata, uma abobrinha e uma cenoura. Vou fazer uma canjinha pro meu bem. Ele não quer nem que põe carne, mas eu vou pôr uma carninha, assim, pra tirar um gostinho. Pra ficar mais forte. Pro meu bem, não. Pra nós dois. Porque, falar a verdade pra vocês, meninas, o negócio é tenso. Nossa senhora, fraqueza, fraqueza. Sabe? Sintoma de gravidez. Sintoma de enjoo de gravidez. Será que eu tô grávida? Meu bem. Tô grávida, meu bem. E agora? Como é que nós vai fazer pra nós cuidar do bebê, meu bem? Meu Deus. Mas é verdade, meninas. O sintoma é de gravidez. É de gripe forte, gravidez, cabeça ruim. Sabe? É pressão baixa. Parece que é a sensação de pressão baixa. Um pouco de falta de ar. Né? Mas eu vou... Eu comi até uma azeitona agora, pra ver se melhora um pouco. E é isso. Vou fazer uma sopinha aqui. Preparar uma canjinha. Eu ia fazer tipo uma canjinha, né? Mas o meu bem não quer. Meu bem quer uma sopinha de macarrão. Aí eu tô... Refoguei a canjinha aqui, ó. Vou pôr um pouquinho de água. Vou cozinhar. Depois eu vou pôr um pouco desses legumes. E... Cheiro verde, né? E daí eu vou colocar macarrãozinho. Pra fazer a sopinha. Pra ver se ele come melhor. O negócio é tenso, meninas. Não é fácil, não. Teve uma menina aí no canal que fez um comentário aí. Quem tá cuidando de nós? Eu tô cuidando do meu bem. Meu bem tá me cuidando. E Deus tá cuidando de nós. Né? Porque é só ele mesmo. Nós não tem ninguém aqui por nós. É só nós e Deus, né? E Deus tá cuidando de nós. Graças a Deus. Né? Então, meninas. Acabamos de tomar uma sopinha, né? Agora eu vou tomar um banho. Tirar esse óleo do meu cabelo. E... Depois eu vou fazer um bolinho de banana com aveia. Pra ver se o meu bem quer comer mais tarde. Porque ele come muito pouquinho. A sopinha ele comeu muito pouco. Não tem vontade de comer, né? Eu também. Agora eu vou fazer... Vou tomar um banho. Pra ver se eu animo um pouquinho. Que tem hora que bate a fraqueza, meninas. Prantei a cebolinha, mas bateu uma fraqueza. E... Aí eu vou tomar um banho. Depois eu venho aqui fazer o bolo de banana com aveia. Daí eu passo pra vocês. Tá bom? Então, bora lá, né? Vamos animar, gente. Vamos animar. Então, meninas. Já tomei banho. Já tô a postos. Arrepiada de frio. Que eu tô com febre. Né? E agora eu vou fazer um bolinho de aveia. Pra ver se o meu bem come. E eu também, né? O bolo de aveia é aquele bolo natural. Que eu já fiz. Inclusive, tem no canal. Ó. É seis bananas bem madurinhas. Olha que banana mais linda, ó. Seis bananas bem madurinhas. É... Três ovos inteiros, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Meia caixinha de aveia em flocos, né? Maçã em cubinho. A maçã é opcional, mas eu vou pôr porque a gente tá precisando de variedades de vitamina, né? Maçã em cubinhos. E meia xícara de óleo de coco. E canela também é opcional, tá? Pôr no meio da massinha. O passo a passo é assim. Depois eu passo a receita direitinho na descrição do vídeo, tá? Pra vocês. Então, bora lá, né? Vamos fazer o bolinho, né? Pra nós ficar fortinho. Né, meu benzinho? É, meu benzinho. Meu benzinho tá fraquinho, tadinho. Ó, a banana tá linda, tá bem madurinha, mas ela tá linda, olha. Branquinha. Quanto mais madurinha, melhor. Tá bom? A banana, quanto mais madurinha, melhor. Porque esse bolo é sem adição de açúcar, gente. E azeite e óleo. É óleo de coco, que é natural, que é bom pra saúde. Né? Isso que não pode pôr açúcar, nem gorduras. E é assim. Aí eu passo pra vocês o passo a passo do bolo na descrição. Agora eu vou cascar a maçã. Depois de pronto, depois que o bolo estiver assadinho, eu venho mostrar aqui pra vocês, pra vocês saborear um pedacinho junto com a gente, tá bom? Então, eu continuo orando pela gente, por caridade, porque o negócio é tenso, gente. Eu não desejo, ó, eu não tenho inimigo, graças a bom Deus. Mas eu não desejo nem por um inimigo que a gente tá passando. Não é fácil, a gente não tem força pra nada. As costas, aqui a dor, aqui nas costas, é tão grande que parece que tem uma espada fincada de um lado e do outro e vem aqui, ó. É muito triste. Não é fácil. Mas quem cuida de nós não dorme. E ele tá nos sustentando, com certeza. Né, meu bem? Deus está com nós e sempre esteve e nunca se afastou e nós vamos vencer. Com certeza. Tá? Você se anima, por favor. Porque se você ficar assim, eu fico mais desanimada ainda. Não, eu vou ficar bem. Meninas, olha. Abaça como que fica. Coloquei as duas maçãs, tá? Pra ficar mais fortinho, né? Porque nós estamos precisando de vitaminas. Agora eu vou colocar na forma. Com a forma de buraco no meio, né? E fica muito saboroso a cebola. Quem quiser colocar na massa a canela ou por cima, né? Fica a gosto de vocês. Eu vou colocar por cima. Vamos dar uma saborzinha a mais. Vamos dar. Tá? E agora vamos pôr pra assar, né, meninas? E vamos aguardar. Ficou pronto o bolo. Olha que lindo. Que bonito, né? A hora que eu for partir, eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Olha aqui o bolo. Vamos provar junto comigo? Pra ver se ficou bom. Hum! Ficou bom. Vou arrumar o ceijo aqui. Vou comer um pouquinho. Ficou saboroso. Eu que não tô sentindo sabor de nada, gosto de nada. Ficou gostosinho. Prova um pedacinho. Pra vocês ficarem fortinhos. Ficou bom, meninas. E meninas, olha que delícia. Pede pro benzinho de vocês fazia pra vocês, vocês vão adorar. Ficou bom. Agora tá aqui, ó. Os remedinhos, meninas. Olha. A gente tem que tomar um monte, ó. Né? Então, eu espero que vocês gostaram desse videozinho, tá? Quero que vocês saibam que vocês são muito importantes pra gente, tá bom? E que eu não vou mandar os beijinhos em específico pra cada um agora, porque eu tô, eu tô sem, eu tô sem condições. E eu tô com muita fraqueza, né? Tô me esforçando o máximo pra poder ajudar meu bem, né? Que tá bem descaidinho. E... E continuo orando pela gente. Eu peço que vocês... Continuem fazendo oração pela gente, pedindo a Deus que... Que ele venha ao nosso socorro. Porque não é fácil, não. Bem complicado. A gente sente muita fraqueza, não tem coragem de fazer nada, não tem vontade de comer, né? Mas Deus não desampara a gente, tá? E vocês sabem que vocês são muito importantes pra mim, tá? E que eu conto com a oração de cada um de vocês, que vocês fazem parte da minha vida, da minha família, das nossas vidas, né? Minha e do meu bem. E eu tenho certeza que vocês estão orando aí por nós, né? Pedindo a Deus que... Nos restabeleça. Não é verdade? E é isso, meninas, tá? Espero que vocês tenham gostado de... Do que eu pude mostrar pra vocês hoje, que eu não tô assim, podendo mostrar muita coisa por conta da minha... Das nossas limitações, não é verdade? Mas é isso. Vocês são muito importantes pra mim, vocês moram no fundo do meu coração, tá? E continue orando pela gente. E até o próximo vídeo ou vlog. Fique todo mundo na companhia do Espírito, divino Espírito Santo, que livre vocês de todos os perigos e de todas as enfermidades. Em nome de Jesus, um beijo grande e até o próximo vídeo ou vlog.